. 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 B2 do bairro do 1000 White. B2? Há basamentos no 1000 White? Podemos chegar ao bairro do bairro do bairro, através das passagens do fundo. Eu chego algo pesado. Não há outra maneira. Estou indo. Você vai estar bem? O que acontece lá, será uma surpresa. Isso não é engraçado. É, o que você pode fazer aqui é ter um dia de roado. Mas não vou fazer isso. Mas... O que você vai realmente fazer? Aparte de... Gamble. Você, agora é o momento como eu estava dizendo, que você vai jogar na arcade. Porque você vai ter que esperar. Mas... Esta... O que eu vou fazer é pegar todos os movimentos escravos e ir para o lugar. Essa é a infiltração do Yellowhead, que é a última parte do disc 3. A melhor parte do disc 3. A melhor parte do disc 3. A melhor parte do disc 3. O sabão por cima do disc 3. A melhor parte do disc 3. A melhor parte do disc 5. V甜ando, sou eu que vou trabalhar com Cle krij um problema. 1,000 white building B2 of this building, here I go I'll get this I'll buy this A very wise choice What's that beard that gets me bro, where you hiding in it I'll get this I'll buy this A very wise choice Must be a lot of competition eh, next door to each other Both selling new scrolls, you know Thank you There you go I like this guy He's not got a beard I'll get this I'll buy this Thank you Come again I cannae, you've not got any shite to buy I couldnae actually buy anything If you want, if I could Do you know what I mean, there's nothing So wait just a second here I'm missing the top one What the hell is that? I'm dying to get that till later Those two you get from a Another lucky dip stand But this one here This one here This one here I couldnae remember Maybe I didn't get it On the other disc From the kung fu I wanna say Must be a lift up here I think Take shite Below Yeah Oh, I need to go up to the third floor Cause for some reason It just doesn't want to stop On the floor below Alright Elevators in this game Are weird Did you? Do you see? This one here Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?